A equipe, a importância de a gente poder ter uma equipe alinhada. Quando a gente tem tempos de bonança, que a gente tá vendendo bem, que a empresa tá com caixa, que a nossa empresa tá forte, nossos colegas tá indo, a economia tá forte e tudo mais, há abundância, mascara e ineficiência. Anota isso. Há abundância, mascara e ineficiência. Ou seja, como a coisa tá indo bem, a gente empurra com a barriga. Tá, tá, depois a gente vê, vamos tocar ficha, depois a gente vê, depois a gente vê. E nesse depois a gente vê, a gente tem uma série de desalinhamentos que vão acontecendo aos poucos, que a gente vai mantendo. Então, por exemplo, você tem um membro da sua equipe que ele começou muito bem, era muito empolgado, era muito alinhado, mas aí com o tempo alguma coisa foi acontecendo, ele atrasou um prazo aqui, ele falou que ia fazer uma coisa ali e não fez, mas no outro dia ele já fez de novo. Começa aos pouquinhos a ter um desalinhamento, né? E vai indo, e vai crescendo, e vai crescendo. Como a gente tá com uma demanda louca, tem que atender cliente, tem que atender pedido, tem que fazer isso, tem que dar aula, tem que fazer um monte de coisa, a gente vai falando, pá, agora não tem tempo de lidar com isso. Agora não tem tempo de lidar com isso. Eu vou lá, converso com a pessoa um pouco e tal, mas ela fala, não, 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 pode deixar, pode deixar, eu entendi, eu vou arrumar. Aí ela vai lá, arruma um pouquinho, depois já começa a cair de novo. Dá uma reclamadinha aqui, não responde a mensagem no WhatsApp ali, não participa de uma reunião, não entrega um relatório, ou quando participa fica quieta, começa uma reclamação pra um colega aqui. Então você começa a ver sintomas que a coisa tá desalinhando, né? Começa a falar, não, mas é que não é bem assim, eu acho que eu discordo, tal, 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 tal. Aos pouquinhos você vê que a pessoa começa a ficar incomodada e também começa a incomodar os outros. Nesse processo você começa a ver o desalinhamento. Só que como a gente tá numa correria tão grande da coisa, a gente deixa. Sabe por quê? Qual que é o cálculo que a gente faz? Se eu tiver que parar pra lidar com isso agora, e tiver que mandar essa pessoa embora e contratar outra pro lugar, o prejuízo que eu vou ter é maior do que essa coisinha ou outra que tem. Então deixa, eu vou levando, vou levando. E aí a gente vai levando, a gente vai levando. Por quê? Porque tá a abundância, tá entrando, né? A coisa tá crescendo, a gente tá indo pra frente, a coisa tá crescendo. E aí a gente vai deixando, vai deixando, vai deixando. E quando vê, a gente tá com uma equipe que ela tá inchada, ela tá grande, tem várias pessoas produzindo pouco, tá batendo cabeça. Um faz, aí descobre que não era bem aquilo, tem que refazer. Aos poucos, a própria equipe começa a ficar meio desmotivada, começa a ficar meio leniente, começa a fazer só o que é esperado. Às vezes nem é o que é esperado. E a gente vai indo, vai indo e vai indo. Mesmo assim, não dá pra ver muito bem porque a coisa tá dando certo. E eu preciso daquela galera. Eu preciso daquela galera. Alguém aqui já sentiu isso? Sentiu e falou, basta, eu tenho que lidar com isso agora. O prejuízo vai ser maior. Então deixa, então eu vou esperar mais um pouco. Em tempo de abundância é isso que a gente faz quando a economia tá indo bem. Aí a gente projeta o futuro e fala, não, não, beleza. Esse ano eu vou dar um jeito de resolver isso. Esse ano eu vou dar um jeito. Esse ano eu vou alinhar. Agora, mês que vem vai acabar esse projeto aqui. Eu vou sentar e vou ver isso. Só que ninguém tava contando. Ninguém colocou na agenda, no planejamento, um negócio chamado coronavírus. O tal do coronavírus, ele veio, o tsunami do coronavírus, que gerou o coronacrise, que é o tema do Magic Morning, né? Toda essa temporada sobre o coronacrise, não tava na agenda de ninguém e veio e bateu em cheio. E aí, agora, tá muito aparente pra mim, tá muito claro o quanto eu enrolei aquilo e o quanto isso tá me prejudicando agora. E agora eu tenho que fazer cortes. Agora eu tenho que pegar e pensar, caramba, vou ser obrigado a fazer cortes. E isso é muito interessante, né, gente? Porque a vida faz isso com a gente. Ela começa a dar sintomas em todas as áreas da vida. No corpo, no relacionamento, na minha gestão emocional, na minha vida financeira, né? Ela começa a dar sinais de que a coisa não tá muito legal, não tá muito legal, não tá muito legal. E assim eu vou deixando, vou deixando, vou deixando. E aí, o que que acontece? Algo chamado crise.